Você quer saber o que é legal comer antes do seu treino de natação? O que pode, o que não pode? No vídeo de hoje eu vou explicar direitinho pra vocês, vou dar umas dicas bem bacanas. Então, vem comigo até o final. Esse é o canal Nada Mais. Fala galera da natação, eu sou o professor Rodrigo Borges, esse é o canal Nada Mais, seja muito bem-vindo aqui e aproveita que você chegou, já vai lá, já clica no botãozinho, inscreva-se no canal, ativa as notificações pra você não perder nenhum conteúdo e vai lá no Instagram também porque tem muito conteúdo bacana pra vocês. A primeira coisa que você precisa saber é que o ideal é comer uma hora antes do seu treino. Por quê? Porque aí sim você vai ter um tempo pra fazer a sua digestão, pros nutrientes chegarem no seu sangue, chegarem nos seus músculos, então esse tempo é um tempo bacana. Quando você vai pensar no que comer, você tem que lembrar que você vai fazer um treino. Logo, você vai gastar energia nesse treino, então você precisa suprir o seu corpo, você precisa colocar energia no teu corpo pra você poder fazer um treino. E qual é o alimento que mais vai te dar energia? O carboidrato, sim, o carboidrato. Então você precisa ingerir alimentos ricos em carboidrato. Vamos começar falando de frutas. Frutas você pode comer em qualquer horário, pode ser de manhã, de tarde, de noite, você pode carregar com você. Quais são as frutas ricas em carboidrato? Pra começar, as queridinhas de todo mundo, né? Banana e maçã. A gente também tem caqui, manga, uva, pera, maçã, frutas cristalizadas, então todas essas frutas que são fáceis pra você carregar, você pode comer a qualquer momento. Tem também os cereais. Então arroz é rico em carboidrato, você pode, no seu almoço, né? No seu jantar a gente come muito arroz, né? Da dieta do brasileiro. E aveia, galera, aveia também. Você pode tomar no café, você pode tomar à tarde, você pode misturar com a fruta, aveia também cai bem. E sem falar as massas, né, galera? Macarrão, espaguete, nhoque, ravioli, tudo isso tem bastante carboidrato que você pode ingerir, que vai te dar energia pra fazer um treino mais tarde. Mas cuidado, né, galera? Você não vai me bater um prato de macarronada e vai me treinar uma hora depois, né? Também não é assim. Você tem que levar em consideração a sua digestão. E outro queridinho do brasileiro que ajuda muito, galera, é a tapioca, gente. Você fazer uma tapioca de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora vai bem, né? Mas, Rodrigo, eu treino muito cedo. Eu acordo seis e meia da manhã, eu tô na piscina, eu não consigo comer nada. Eu posso treinar em jejum? Galera, o treino em jejum é uma coisa bastante controversa. Tem gente que fala que pode, tem gente que fala que não pode, tem gente que consegue treinar em jejum e tem gente que passa mal. Só que, se você não tem muito tempo pra comer, o que você pode fazer? Toma um suco, sabe? Pega uma fruta, bate ali e faz um suco. E aí você pode também tomar um iogurte que não tem tanto carboidrato, mas vai te ajudar. Você pode fazer, tomar mel, sabe? Sachezinho de mel. Então, o mel também tem bastante energia, tem bastante carboidrato. Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui pra vocês de glicogênio, de ATPCP, de ciclo de Krebs, mas essas coisinhas que eu falei te ajudam. Sabe o que pode ajudar também, se você não tem tempo, se você vai treinar em jejum? Café. Toma um café, porque ele vai te dar um pouco de energia e também vai te dar aquela sensação de saciedade. E tem alguns docinhos também. Paçoca é muito bom, docinhos de amendoim, quebra-queixa, essas coisas também podem te ajudar. Deixa eu te falar mais uma coisa, ó. Presta atenção. Evita. O que você tem que evitar? Gordura e fibra. Por quê, gente? Gordura e fibra leva mais tempo pra ser digerido. E isso pode atrapalhar a ingestão de outros nutrientes. Então, se você vai treinar, evita gordura e evita fibra. E lembrando, galera, que eu tô te dando algumas dicas do que comer. Se você precisa emagrecer, se você precisa ganhar peso, ou se é atleta e precisa de uma dieta especial, vai consultar o nutricionista. Galera, o nutricionista é o profissional qualificado e habilitado pra fazer, ou a melhor receita pra você, pra fazer a sua dieta da forma mais correta. E eu espero que essas dicas ajudem você. Ajudem você a continuar treinando, a manter sua rotina. E aproveita e, ó, assiste os outros vídeos. Tem mais dicas pra você no canal. E não se esquece de se inscrever, de deixar seu like e de deixar seu comentário. Esse é o canal Nada Mais.